Eu queria que desejassem um feliz dia das mães com todas as mães, que todo mundo seja feliz como eu. Eu queria dizer para todas as mães, especialmente para minha avó e para minha mãe, que eu queria desejar um feliz dia das mães para elas, para todas elas. Desejo para as mães, para todas as mães, um feliz dia das mães, que eu sou mãe e vó. Eu quero desejar a todas as mamães um feliz dia das mães. Eu fui mãe com 31 anos e para mim é a minha alegria do mundo. Se eu não fosse mãe, não sei se seria o de mim. Minha mensagem para o dia das mães é que todas possam celebrar os filhos com as mães, essa data maravilhosa. Eu acho que ser mãe é um projeto, é uma experiência única. Eu costumo dizer que de todos os papéis que a gente tem na vida, esse é o que me dá mais orgulho, é o que me enche de carinho. E eu agradeço a Deus todo dia pela oportunidade de ser mãe.